A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Senhoras e senhores, na moda sertaneja, no sertão e no mar A CIDADE NO BRASIL 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 Bom, em grande parceria, fizeram ao longo de sua trajetória a pequena notável dos povos com o filho da vossa Criar a friores nos palcos com a Elidia Regina, a pequena notável O homem não tem medo E o que ele fez, o que ele fez O homem não tem medo Mas só eu amarei bem vocês A pequena notável dos povos com a Elidia Regina, a voz doce da mineirinha A pequena notável dos povos com a Elidia Regina A pequena notável dos povos com a Elidia Regina, a pequena notável dos povos com a Elidia Regina A gente entra na Copa do Mundo Jair Fesuíno, Marechal na vitória E como bom de Santista A gente vai faltar aí Os fãs e a Copa de sessenta O Santos é o novo campeão Glorioso homem, é de um caramelo Também amazes ao mundo deste ano Agora vem a fala, é um santo O santo é um bom campeão Glorioso homem, é de um caramelo Também amazes ao mundo deste ano Santos, Santos, sempre, Santos E ela já esteve aqui esta noite Com a família Palma Negra E Oxócia dentro da mata Essa canção foi dada por Jair O primeiro intérprete a cantar A Majestade Sabiá foi Jair Rodrigues Senhora dos senhores, a Majestade Sabiá Com certeza Jair Rodrigues Ao externo Ripe Não percebo Sem um trabalho Lávula Leve Lávula Que Com Sim Senhoras e senhores, alô lá de fascista, cadê nossos fascistas? Chega pra cá, chega pra cá, vamos receber aqui, vamos receber a colega de vocês aqui, por favor, chega todos os fascistas aqui pra frente de volta. Essa gente lê. Vocês que vão abrir alas pra nossas fascistas em 2023, que a brocha de malandres, inspiração do Salvador Jair. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Amém. 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 Eu sou o samba, a luz do morro sou o mesmo ciclo, quero mostrar o que tem o valor, eu sou o rei do rei, eu sou o samba, sou na cruz da vida do Rio de Janeiro, sou o rei do rei, eu sou o rei do rei e do uma sós brasileiros, mas um samba, quem é o samba, quem está perdido é a voz do povo do país, Meu samba, eu estou na noite olhando Essa meresa diz que é o Brasil que fez Eu sou o samba de mar A mão do meu Deus do seu servidor Quero mostrar o que tem no valor Eu sou o rei do terreno Eu sou o samba Sou a madurada que foi o triste de ser Só o que leva a alegria para que nós Viva o samba, vamos cantando Esta bela que se adora, sim Eu sou o samba O samba, o samba, o samba, o samba O samba, o samba, o samba, o samba Bom, vamos continuar? É isso aí, isso aí são as fantasias que nós vamos apresentar com muita humildade, com muito trabalho Quero agradecer ao meu parceiro Anderson, que está aqui nesse momento, teve que estar no Rio Quero agradecer a Tirene Costureira, quero agradecer ao Fernando, quero agradecer ao Rodolfo A toda a equipe que participou comigo, desse piloto Quero agradecer ao Delvo de Moraes, que o Carnavalesco faz uma jornada comigo na camisa 12 Delvo, tamo junto, rumo à vitória sempre, valeu? É isso aí, Jair Rodrigues, Carnavalesco Com vocês, Máscara Negra Música 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 Senhoras e senhores, é um presente que eu falo lá. Ela mandou um pouquinho mais água para ficar dentro da casa. Vamos lá. Fantasia, rei dele. O samba antológico do palmeiro, coroado, pelo amor do Jair. O samba antológico do palmeiro, coroado. Olha o bloco do SUS, olha o bloco do SUS, que acabou de chegar, todo carnaval do Rio de Janeiro na década de 50, que acabou de se reformer ao antológico do bloco do SUS. Com vocês, bloco do SUS, pessoal. Olha o bloco do SUS, olha o bloco do SUS, olha o bloco do SUS. Olha o bloco do SUS. Olha o bloco do SUS. Olha o BASIË. Olha o BASIË. O que é isso? O que é isso? Bom, com certeza eu posso falar pra vocês, Jair Rodrigues era salveirense de coração, de muitas emoções, salve salveiro. Jair Rodrigues era salveiro. Jair Rodrigues era salveiro. Jair Rodrigues criou, vem de Indinha, vem sambar. Ele se apaixonou quando a mangueira foi e batizou o salveiro, a casa do salveiro. Então vocês, vem de Indinha, mangueira. Jair Rodrigues era salveiro. A CIDADE NO BRASIL Atenção, 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 atenção Atenção, atenção, atenção Senhoras e senhores, escuta essa Atenção, 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 atenção... O que é isso? 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 O que é isso?